Ele saiu de duas soldas, quase virou na primeira volta. E esse daqui é o TV original, que os pneus ruins ainda, hein? Nossa, caralho! Olá, rapaziada! Começando mais um vídeo top aqui no canal do Brasil. Eu sou o Japa, e hoje a gente vai dar uma volta nesse carro aqui. Mano, dá uma olhada. É do Barion. Nossa, quero colocar na minha boca o que porra é esse? Mano, tô em choque. Ele já andou umas vezes aqui na pista. Cara, é doidão. E aí, pai, você acha que eu vou conseguir superar? Não vou? Você tá fudido. E aí, você vai fazer um like, se inscreve, tamo junto. E bora pro vídeo. Mano, tá se acostumado. Daquele jeito, Mano. Faz ele melar as cueca hoje? Ele vai melar, ele vai melar. Hoje o japonês abre o olho. Hoje o japonês abre o olho. Fala aí, posta lá, bora lá. É isso, rapaziada. Se inscreve, deixa o like e vamos pro vídeo. Primeira vez que eu tô andando aqui, velho. É louco. Nossa, ansiedade da p***. Mas agora tá melhor pra jogar de lado? Não, a gente vai fazer volta rápida agora. Vai fazer volta rápida agora? Volta rápida. Demorou, então. Nossa, tem pouco torque, né? Tem pouco torque aqui, ó. Caraca, velho. É muito difícil montar esse carro aqui? Ou você só usa pra zoar? Como? Você usa só pra zoar esse carro? A gente usa ele só pra acelerar, pra manter conteúdo, só fazer uma trilha. Mas é louco, brinquedo mais da hora que eu já tive até hoje. Sério? Caraca, velho. É, 220. Só que é nebinho, né? Já tava andando com ele no modo Eco, agora que eu fiz no Sport. Caraca, o modo Eco já tava daquele jeito? Rapaziada, ele quase saiu de duas rodas, né? Ele saiu de duas rodas, quase virou a primeira volta. Nossa, velho. E o medo agora? Agora os pneus já tão mais lisinhos, já não gripa tanto, né? A gente tá batendo o recorde da pista. Você sabe qual que é o recorde aqui? Tá em 46, eu acho. 46? Eu tô a 4 décimos, eu tô em terceiro. Caraca. Eu já tô batendo agora. Que da hora. Dá pra bater, dá pra bater. Não, mas engraçado de tudo, é a primeira vez que eu ando aqui na pista, assim, e andar logo com você, Farião. É, dá hora. Sim, satisfação total. Tamo junto. Tamo junto. Primeira volta, a gente vai sair devagar pra dar uma aquecida. Aham. E aí, a segunda. Demorou. A gente empurra. Caraca. Caraca. Meu Deus, eu saiu. Caraca. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, pular, ó. Paralho que eu tô acolhido, eu tô imprimindo. Ô, caralho! Você vai chegar de primeira, hein, rapaziada? Nossa, eu tô em choque, velho! Caraca! Tô sem reação. Caralho, tá tremendo um pouco também, graças a Deus. Nossa, velho! Caralho, o bagulho é muito louco, velho! Você vai ser o primeiro, pular! Boa, João! Aí, ó. Solta com o primeiro peso. É isso, o João Barió chegou aqui primeiro, ó, agora. E esse daqui é o TV original, com os pneus ruins ainda, hein? Nossa senhora! Ô, mas dá a impressão que é muito forte, velho! É forte! Caraca! Não, muito louco, velho! Tô em choque aqui! Caraca, valeu muito a pena! Valeu! Tá começando a chuva escasa, você sentiu os pingos na última volta? Sentiu! Bem ali na curva, eu senti mais! Caralho, meninos, que show, velho! Sensacional! Tá mexendo! O original, 100%. Só troquei esse pneu! Boa, boa! Nossa, velho! Tô em choque! O bagulho foi muito bom, velho! Não, você segurando na curva pra caralho, velho! Eu achando que ia rodar e não rodava, velho! Eu tenho a tração nas quatro, então, às vezes, na hora que eu perco, eu acelero a frente e puxo de volta! Saquei! Tantais de ficar a tração nas quatro, né? Tem muito mais chão! Mas é muito mais divertido também, né? Vai devagar por quê? Depois sorriu! Ó, ó! Faltou os ombros! Nossa, velho! Que sensação animal, velho! De verdade! Muito obrigado, mano! Foi uma sensação total, velho! Total, total mesmo, rapaziada! Caralho! Bom, é isso aí, rapaziada! João! Maninho, tamo junto! Muito obrigado, velho! Valeu! Foi muito top! Se inscreve! O Instagram do João tá aqui embaixo! Nossa, eu tenho choque não consigo falar, velho! Tamo junto! Até o próximo vídeo, rapaziada! Falou! Tamo junto!